Casamento às cegas, episódio especial, reencontro. Como é que foi rever? Pesado. Vamos ser sinceros. Às vezes, verdades doem. Por que você quis me atacar? Por que você tá sendo me atacando? Eu tenho muita dificuldade em perdoar e desculpar. Tchu, tchu. Ah, meu amigo. Tem até o perolinho. Tchu, tchu, tchu. Eu não gosto de deixar nada mal esclarecido. Ai, meu Deus, chora não. Se eu falar realmente o que aconteceu, vai pior as coisas. A Carol te assustava? Assustava. As pessoas vêm me atacando pelos fatos que eu não fiz. Foi muito doloroso. Tem gente que me julga, olha pra mim, ah, playboy, tá sorrindo, vida fácil, ninguém sabe o que eu passei. Eu discordo um pouco disso. Eu não desejo pra ninguém o que eu tô sofrendo. Esse reencontro é imperdível, com direito a uma surpresinha no final. Olá, eu sou a Camila Queiroz. E eu sou o Cleber Toledo. Sejam todos muito bem-vindos novamente a Casamento às Cegas. E hoje uma edição super especial, que é o nosso tão aguardado reencontro. Aqui, a gente acompanhou esse experimento do início ao fim. A gente viu vocês se apaixonarem, se conectarem ou não. Todos vocês passaram por altos e baixos. Alguns se desentenderam, outros se reconciliaram, alguns disseram sim e outros disseram não. E aí, hoje, estamos aqui pra finalmente descobrir os desfechos dessa experiência única e maluca que é Casamento às Cegas. E claro, né, gente? A gente quer ver a reação de vocês, de tudo que rolou e com as redes sociais. Que bombaram, que bombaram, vocês estão bombando. Bombaram tanto que a Aline está aqui, jornalista, influenciadora. E ela vai mostrar a cerejinha do bolo que a gente achou aí na internet de vocês. Oi, gente. Bom, a experiência de assistir Casamento às Cegas não é completa sem a internet e todos os comentários. Então, a gente não podia deixar de fora isso, né? Agora é o seguinte, acho que chegou o momento da gente atualizar o status de vocês. Pra matar a nossa curiosidade, pra matar a curiosidade do público. Todos vocês têm plaquinhas aí, não mostrem ainda. Calma, segura. Quando eu falar já, vocês vão virar e a gente vai descobrir o que aconteceu. Um, dois, três e já! Vamos lá, vamos lá, vai aí. Gente! Eu levo o time, bora time! Tamo junto, better together! Nós tivemos duas revelações. Nanda e Thiago, Carol e Hudson não estão mais juntos. A gente vai descobrir hoje o que aconteceu. E pra começar, Thiago, Nanda, vamos rever os momentos de vocês? Vamos lá. Meu nome é Thiago Rocha. Eu sou a Nanda Terra. A grande expectativa é que eu encontre o amor da minha vida nesse programa. Hoje em dia tá muito difícil de encontrar uma pessoa que seja profunda. É tudo muito raso. Viu? Quem é? Ah, é teu futuro esposo, pode ter certeza. Thiago tá em busca de emoções. Você tirou o meu sono, Nanda. Sério? Eu fico apreensivo de me apaixonar por alguém e não ser correspondido. Eu fiquei realmente em dúvida entre você e mais uma pessoa. Quero você. Quando der o match, eu acho que ninguém separa. Ah, vamos lá, Nanda. Me apaixonei. Sério? É a minha número 1. A Nanda é o meu número 4 no geral. O que foi, Nanda? Eu encontrei duas conexões hoje. Metade aventura e a outra metade é algo mais concreto. E aí eu tô assim. Tá indecisa entre dois? Gente, eu não sou indecisa. Eu quero esperar com você. Eu sinto do fundo do meu coração que ele não sentiu nenhuma conexão. Meu concorrente. Fiquei chateada contigo, velho. Eu atravessei o seu caminho, mas isso não foi intenção. O que eu esperava? Eu também tô afim dela. Tenta ver o outro lado do bom das pessoas. Puta, pra mim... Ele não foi sincero comigo. Foda-se. O bem vence, velho. Eu já tomei a minha decisão. Tiago Dias da Rocha. Você aceita se casar com a Nanda? Óbvio. Óbvio que eu aceito, cara. Puta, isso é muito difícil. Acordar do lado da Nanda, pra mim foi acordar de um sonho. É o que faltava na minha vida. Você acha que você deu um passo muito grande se permitindo? Fala muito mais com o passo. Se tudo isso que eu tô sentindo não é amor, eu não sei o que é. Você não quer me beijar mais na festa inteira? Não, vou escovar meus dentes. Espero. Cigarro. O que é que você tá? Não. Eu tenho que descer lá embaixo pra fumar. Eu me sinto pressionada. Te falei que eu sonhei que você me traía? Eu nunca vou te trair. Eu vou agregar as mãos. E eu também vou agregar, né? Claro, se for uma bonita menina, pode ser. Menina? Vai tal, tá rolando no relacionamento, nem a pau. Eu também tenho os meus desejos. Ela é eu, feminino piorado. Quê? Piorado, não. Eu não gostaria de me casar com uma mulher que já passou por milhares de homens. Existe uma visão bem machista. Não tá saindo como esperava. Mas é um risco, né? De eu talvez não ser o cara que você imaginava. Você cobra por isso? Claro que eu cobro. Isso é golpe. Se eu quiser segurança, eu ficava lá fora. Ficava uma mulher rica, mulher bem empregada. Eu vi pra me conectar emocionalmente. Você falou que passou uma zoada. Mas dependente de qualquer coisa, meu. A gente vai ser brotherzaço. Eu não vou ser brother, não. Não vai? Não. Minha desagem colorida? Tampou. Você acha que seus cachorros vão gostar de mim, meu? Vamos descobrir, gente. Olha lá. Olha, eu falei pra você. Parou, parou, parou. E aí, amor? Machucou? Tem uns um alfa na casa, né? Não, Del, eu não sabia se era um cachorro. Era um bode, né? Ele é tipo um membro da minha família e ele precisa gostar do Thiago. Protetou ele, né? Calma. Quem foi o primeiro date de cada um? Todos os dias era Machucou primeiro. Olha o Machucou. Esse aqui é o Machucou. Eu não esperava encontrar o Machucou pessoalmente. E aí, estão surtando? Uhum. Você entendeu, né? Ó, bicho. Tá com certeza. O reencontro entre a gente foi importante pra dar um ponto final dessa história. Eu tô ansioso pra te ver de noiva, sabia? Começa a passar um livro na nossa cabeça, histórias e fantasias. É de sua livre e espontânea vontade receber o Thiago como seu legítimo esposo? Sim. Sim. Quero muito que dê certo pro Thiago. Me sinto privilegiado. O amor tá bem aqui na nossa frente. Basta querer enxergar. E aí, gente? Como é que foi rever? Pesado. Estranho. Eu achei que vivi 35 anos da minha vida fazendo a coisa certa. Sem ter pessoas apontando meus erros. Pode não ter dado certo no nosso casamento. Mas, pra mim, como pessoa, foi a melhor faculdade que a vida poderia me dar. Eu nunca tinha me visto de fora, sabe? Deixei uma grande mulher ir embora das minhas mãos. Por realmente atitudes machistas. Infelizmente foi isso. Não tem culpado nessa história, não ser eu. Mas serviu também de autoconhecimento e querer mudar e ser uma pessoa melhor. Não assisti todos os episódios. Só queria me proteger. Porque a partir do dia que acabou o programa, tudo mudou. E eu sofri muito. Eu ainda tô digerindo tudo porque eu não quero ver algo que me fez tão mal. Me fez muito bem, mas também me fez muito mal. Você levantou a plaquinha que tá namorando, né? Conta pra gente. Tô. Tô namorando e tô namorando com o Mac. Ainda bem que tudo isso aconteceu, porque hoje eu tô com um homem que eu sempre sonhei e que eu nem sabia que existia. E como foi seu reencontro com o Mac? É, não foi tão simples, não. Não foi tão lindo, não. Não foi? Isso, porque ele tava super bloqueado, normal, né? Com tudo que aconteceu. E aí a gente foi se conhecendo e ele foi sempre muito sincero. Não quero compromisso. E eu falei, vamos nos conhecendo, eu também quero te conhecer. E foi uma forma muito mais madura. Eu consegui expor o que realmente eu buscava. Eu entendi que o que eu quero é ter uma família, é ter um homem do meu lado, é ter um filho. E a gente foi indo e a gente tá namorando, tá morando junto e tá feliz. Muito feliz. Acho que Nanda e Tiago foram um dos casais, se não o casal mais polêmico, né? Da nossa edição. E o Tiago acabou se tornando o vilão. E aí eu queria saber como isso repercutiu na internet, quais foram os comentários. Os principais pontos que incomodaram, né, que surgiram posts, é sobre o momento em que o Tiago questiona se a Nanda cobra pelo trabalho dela. E aí as pessoas, ah, sem condições, esse homem. Então, vive desmerecendo a Nanda, não dá. No momento algum, quando eu fiz esse comentário, eu quis desmerecer o trabalho da Nanda. Ela fez o trabalho tão rápido, com tanta precisão, que eu fiquei, tipo, assustado. Muitas vezes eu apoiei a Nanda, pô, você vai bombar, prepara a sua equipe, prepara que você vai franquear. Tipo, ela sabe disso, eu não preciso ir aqui pra me promover. Tem um momento que ela comentar, ah, eu vou levar esse meu trabalho pra Austrália. E aí a Dai fala, ah, vai bombar. E aí você fala, ou não. Mas não foi a questão do trabalho, foi a questão do sim ou não do altar. Jamais eu vou desmerecer o trabalho de ninguém. Acho que outra questão também que levantou muita polêmica foi em relação ao cigarro. Parar de fumar parecia que era do nada, né, do dia pra noite. E não levando... Entender o tempo de tudo, né? É, entender que é um tempo, que é um vício, ninguém consegue parar assim. Eu já tive experiências familiares com meu pai, que por ter tido um câncer devido ao cigarro, eu criei uma luta contra o tabagismo. Eu acho que ela se sentiu muito pressionada da forma com que eu falei pra ela. Foi da forma errada? Foi. Mas a intenção era boa, velho. Tipo, é preservar a saúde da mulher que eu ia casar. O ícone de casamento às cegas, Tobias. É, o fenômeno Tobias. O que foi, Tobias? Vocês acham mesmo que esse carinha ia errar? Te amo, Tobias. Te amo. Aí, aqui ó, uma crítica pesada, gente, mas é pelo Tobias. A melhor pessoa do sexo masculino de casamento às cegas é o Tobias, o cachorro danando a terra. Qual foi a reação do Tobias quando conheceu o Mac? Foi muito diferente. Eles só dormem juntos e dão muito bem hoje. Existe uma conversa de que o término de vocês aconteceu por telefone. Como foi isso? Muitas coisas aconteceram que eu acho que não tem que ser colocada aqui, que não precisa pra chegar o término, mas foi todo dia. Cada dia que passou foi acabando um pouquinho. Particularmente eu sentia que aquela paixão acabou. O final mesmo foi em Boituva. Quando ela foi pra lá, a gente começou. E ali foi o ponto final da gente. Vamos ser sinceros. Eu tô aqui. Que você me enviou um áudio e falou, realmente, tô decidido, quero finalizar isso. E aquilo me corroeu porque eu já tava mal com o meu trabalho, já não tava nada indo bem. E aconteceu daquela forma e eu fiquei muito mal. E aí depois que eu me restabeleci, eu fui até lá pra encerrar esse ciclo. Eu vou deixar as coisas do jeito que estão, porque se eu falar realmente o que aconteceu, vai pior as coisas. Se eu pegar o meu celular e mostrar o áudio que ela me mandou, eu acho que não vai ficar legal pra ninguém. Realmente, é... Fui percebendo que ele não queria nada comigo. Eu fui vivendo a minha vida, ainda acreditando que a gente podia ficar juntos. Sim, fui vivendo a minha vida. Se sair com alguém durante esse tempo, sim. Provavelmente sim, porque eu senti que não tinha nenhuma conexão. Então, você quer dizer que mesmo antes do término, você concorda que você ficou com alguém e me falou isso? Aí, qual seria a minha reação? Você acha que eu precisaria ir na tua frente e falar realmente que eu não queria mais? Não tinha mais lógico uma situação dessa pra mim. Mas isso não vem ao caso também. Graças a Deus, ela tá namorando, tá feliz. Eu não vou dizer que eu tô feliz hoje. Como é que você tá lidando com isso? Como é que você tá lidando com esse cancelamento, com toda essa crítica sobre a sua postura, sobre as coisas que você disse? Eu não desejo pra ninguém o que eu tô sofrendo, tá? Merecido, merecido, errei, errei. Eu queria até aproveitar essa situação, não sei se é cabível. Eu queria pedir desculpas pra vocês duas, do fundo do meu coração, que, de certa forma, eu ofendi vocês com as minhas palavras realmente machistas. E de tabela, pedir desculpa pras mulheres que realmente é... que lutam por essa causa do feminismo, que faz sentido realmente, mas a gente tem a cabeça blindada. Se a gente não tomar uma paulada dessa pra mexer com a nossa cabeça e não querer melhorar, tipo, nunca vai acontecer a mudança, entendeu? Tiago, eu como mulher fico muito esperançosa de que o que aconteceu a gente possa usar como um debate pra nossa sociedade. As pessoas conversem sobre isso em casa. Os homens entendam que as mulheres têm todo o direito de fazer, de ir e vir, não importa como. Se eu posso, ela pode. Bom, pessoal, depois de Nanda e Tiago, a gente descobriu que Carol e Hudson não estão mais juntos. Mas vamos rever os momentos de vocês dentro desse experimento e daqui a pouco a gente fala com vocês. Acredito que eu estou maduro o suficiente pra ser casado. Decidi vir de cabeça, de alma, de coração, totalmente aberto. Eu sei que eu sou capricorniano, tenho ascendente em virgem, ok. Ai, meu Deus, maravilhoso! Quer casar comigo? Como que eu mexeria no teu coração, então? Ai, me tratando bem. Carol, a gente tem tudo pra dar certo. Olha, eu gostei muito de você. Carol Novas, ela é a sua primeira opção. Primeira opção. Minha primeira opção também. Disparado. Disparado, disparado. A menina que eu gosto muito. E eu quero que ela seja feliz, sendo com você, sendo comigo, com quem for. Eu escrevi uma música. Será que o amor é cego? Provei. Por você eu me apaixonei. Meu Deus! Nossa conexão não era de amor, ela era uma conexão de amizade. Eu fico feliz por vocês dois. Se você tivesse o poder de hoje aniquilar, extrair uma coisa no mundo, qual seria? O racismo. Pra mim também. Eu encontrei uma pessoa que, além de tudo, entende todas as minhas lutas. Eu vou sair casada. E agora, diante de ti, eu me ajoelho e te pergunto. Ana Carolina, você aceita se casar comigo? Óbvio que eu vou aceitar se casar com você. E eu vou casar! Tô noiva! E o Rua, você vai! O chão foi, o chão foi. Esse banho de champanhe tem pra ninguém. Ninguém sentiu o que meu olho tava sentindo. Meu Deus! Você é maravilhosa! Meu Deus, meu Deus! Um gato, vocês viram? Por que a degustação é sempre pro homem? A forma com que a cara lidar com o feminismo me assusta um pouco. Foram servir um vinho, por que sempre o homem primeiro? Tô errada? A Carol já chegou ali tentando trazer uma DR coletiva. Eu tô contigo. Eu também tô contigo. Parece que agora eu não tô contigo. Eu fiquei bem, bem, bem chateado com isso. Pra eu te falar que nenhum homem concluiu. Nenhum homem, inclusive, te fazer gozar. Sozinho ou não? Não! Por isso que vocês têm que se tocarem, hein? Eu não entendi muito bem, tipo, nada. Você me ama, não, amor. Né? Falei, sem perceber. Eu não tô à vontade ainda pra falar essa palavra tão preciosa pra mim. Tô amando o cara real e foda-se. Eu adoro essa frase, cara. Essa frase é muito boa. A mulher da minha vida! Aê, maravilhosa! Incrível essa energia que a Carol consegue passar por minha família. E o boy? O boy é maravilhoso, né? E a família dele então? Pode dizer sim? Sim. Ai, que saudade da minha mãe! Eu saí comer um orixá, vestido. Aí já fico toda arrepiada, viu? É assim. É de sua livre e espontânea vontade receber esse moço, o Hudson, como seu legítimo esposo? Sim. O Hudson? Sim! Sim! É óbvio que é sim! Eu não tenho um A pra reclamar desse homem. Em tudo, ele literalmente me complementa. O que que aconteceu, Carol? O que aconteceu? Os motivos são só nossos. Durou o tempo que deveria durar. Hudson, por quê? Acho que o porquê não tem um porquê. Criar umas expectativas muito grandes em cima de nós mesmos. Só que... Quando veio pra fora, foi um pouquinho diferente. Ela tá feliz, eu também tô feliz. E ficou uma parada bonita que acabou. O Hudson, a Carol te assustava? Te assustava. Um mulherão da porra desse, né? Mulherão. O que mais te assustava? O fato dela ser um mulherão? O fato dela não deixar passar um vinho? Que eu quero te aplaudir por isso. É legal. É um debate... É tão pequeno. Eu sou por isso, em restaurante, né, amor? Eu já questionei a mesma coisa e foi uma vez pra nunca mais. A partir de então, todas as vezes que nós vamos jantar e chega o vinho, o garçom pode até servir o Kleber primeiro, mas a primeira coisa que ele faz é me passar a taça. Sempre foi. Mas voltando ao Hudson. O que que te assusta? É o fato dessa espontaneidade dela, de você... Não, por quê? Falou na hora, tem que fazer isso, Hudson. Se alguém te ofendeu, não deixa. Vai, fala, porque você tem voz. Se alguma mulher foi ofendida, não dê. O jeito me assusta de uma forma, tipo assim, não esperava, não sou acostumada com isso. Em diversos momentos, a galera perguntou, você tá preparado pro casamento? E eu não estava. São lições, detalhes. Da mesma forma que teve essa parada do vinho, que eu aprendi, mas em nenhum momento eu fiquei contra ela, de que o garçom não deva servir pra mulher. Em nenhum momento eu fiquei contra. Então, com certeza, se eu estiver do lado de uma mulher, a próxima pessoa que oferecer um vinho pra mim, a primeira coisa que eu vou fazer é empurrar. Isso aí não tenha dúvida alguma. Então, é isso. A Carol, nesse período, foi eleita a nova ADM da página Quebrando o Tabu. Temos aqui um tweet, Carol é a própria ADM do Quebrando o Tabu. E aí ela falando, mas eu também posso ser anfitriã. Vamos quebrar esse tabu? E a gente tem aqui um... Onde já se viu, ela até descreveu o diálogo. Ela, meu pai nunca esteve presente, então não vou convidar ele pro nosso casamento. Ele, saber que ela tem problema com o pai me deixa aflito porque eu tenho um contato super grande com a minha família. E muitas interrogações, que é a reação de muita gente. As pessoas tocarem no assunto pra gerar uma intriga, sendo que essa intriga não foi gerada entre o próprio casal, pra mim não faz muito sentido. Se nenhum momento pra ela incomodou isso, com certeza ela ia ter falado, caramba, Hudson, tem nada a ver se sua família é tradicional ou não, a minha não é. E aí é assim, porque todo mundo sabe como que ela é. Em nenhum momento houve isso, sabe? É que a sensação foi muito que ela teve uma conversa com você, e aí quando você deu o depoimento que falou isso, que estava aflito com a relação dela com o pai, com a família. E que aí, acho que muita gente interpretou isso como, pô, ela não tá sabendo o que ele tá falando. Eu vi só aqui fora. O que a gente discutia era se existia a chance dele ser convidado ou não, mas o fato dela não ter tido um pai ou uma família tradicional, não faz a menor diferença pelo que ela é, quem ela se tornou, a mulher que ela é. Primeiro que eu não suporto o termo tradicional, não existe mais o tradicionalismo. Então, eu defendo muito que a família não tradicional nunca deve ser um empecilho pra algo, pelo contrário, isso é motivo de orgulho. E o que a família representa pra mim, independente da sua estrutura, é amor e apoio. Então, existem famílias de duas mães, existem famílias de dois pais, existem famílias de só mãe, de só pai, e o que importa é o amor e o apoio, nada além disso. Isso me fez aprender e eu tomar cuidado com o que eu tô falando, será que eu tô errado, será que eu considerar que minha família é perfeita, desconfigura uma família que não tem a estrutura que eu tenho. Então, essas coisas, por mais que elas soassem totalmente negativas, pra mim, me trouxe muito aprendizado. Uma pergunta que a gente tem que fazer. Os dois estão solteiros, né? E aí? Existe a chance de a gente ver esse casal juntos, brilhando juntos de novo? Pra mim, sempre existe chance. Aí eu já... Achei que ele fosse ajoelhar e pedir casamento de novo agora. Vai, perguntei, agora acabei. Ficou nervosa! Ficou nervosa! O coração bateu! Vai, de novo, vai! Ai, ai... Sim, pode ser que sim, queira bastante. Cara, tem que lutar, né? Então, sim, por que não? Eu nunca vou dizer que não, né? Mas hoje, pra mim, não é o momento, porque eu preciso focar muito em um. Pô, eu acho que agora chegou a hora de a gente falar do único casal que permanece unido. Mas, peraí, antes, Lício, por favor, fica lá doadinho da tua mulher. Você não precisa mais estar separado. Não precisa, chega de ficar separado. Vamos rever esses momentos desse casal tão bacana? Ai, meu Deus, chora, não, Lício. É... Uma parte grande de mim acredita que você consegue, sim, se relacionar com outra pessoa, começando pelo emocional, pra depois passar pro visual. Acho que o que tem pra acontecer, vai acontecer. Quero pagar pra ver. Olá, meu Encontro às Cegas. Ei, sotaque gostoso! Eu já sei que é nordestina. Eu sou de Porto Seguro Bahia. Eu sei que você é baiana arretada. Eu sei, e você me atrai pra caralho por causa disso. Eu adoro esse celular da arretada. Cara, não é possível. Tem duas baianas no meu top. Você foi minha top em um nos últimos dois dias, né? Você também foi o meu top em um nos últimos dois dias. Pois é. Se não é comigo que você dorme pensando em mim, ou algo do tipo assim, eu vou viver minha vida, então. Bahia, calma, Bahia, por favor, calma. Bahia, calma, Jô. Eu não queria que o tipo, ele estivesse falando a mesma coisa pra você e falando a mesma coisa pra mim. Eu posso ter uma interpretação que pode estar afetando a sua decisão. Sim. E ao contrário. Quando você falou que eu tava em primeiro, e você falou que a sua dúvida era as duas baianas, eu supus que era eu e a Lu a dúvida sua. A mesma coisa que você falou de vontade de quebrar a parede pra agarrar aqui o que você falou pra mim, você falou pra ela, mano. Você foi extremamente babaca. O prato disputado a gente deixa pra quem tá passando fome, tá ligado? É tipo isso. Que você seja feliz, tá tudo certo. Eu não... Eu não... Sério. Ou se faz diferença o que é na sua vida, a filha não é a gente conhece. Eu queria sair daqui. Noivo da Luana e amigo da Carol. Luana Potinho Braga. Você quer casar comigo? Sim. Eu aceito. Tô muito ansiosa pra esse momento chegar, de encontrá-lo pessoalmente, assim, na minha frente. Eita, porra! Deus caprichou nesse macho. Meu Deus. Eu senti os nossos corações baterem muito forte. Eu já chamo ela de minha mulher. Pra mim, ela já é minha esposa. Depois que você quer acabar, não vai mudar, não. Você vai? Não. Eu também não. Se eu tiver de TPM, você achar que eu tô de TPM, nunca pergunte se eu estou de TPM. Ainda bem que teremos uma TPM, mas devemos casar. Mas você tem cachorro? É, então... Tá com o meu ex-domorado. Eventualmente, eu o vejo em São Luís quando eu vou. E aí... Como assim? E a área é essa? Ai, não, véi. Que preguiça. Bem-vindo. Ah, não. É verdade. Ai, eu achei que o seu quarto fosse maior. Nossa, aqui é uma alta. Não tem ar-condicionado, né? Não. Trocar esse fogão com a lavoura. Muito bem. Não importa nem um pouco de você deixar mais com a sua cara. Nem um pouco mesmo. Quando eu vesti, que eu me olhei no espelho, me apresentaram pra mim de noiva. Lício, já tô prontíssima pra casar. Cadê você, meu querido? Nunca nem consegui mentalizar que tipo de homem eu merecia. E eu sinto que Deus me deu o melhor, assim. Ai, ai, ai. Sem hora. E é de sua livre e espontânea vontade. Receber o Lício como seu legítimo esposo? Sim, óbvio. Lício? Olha, voadora, hein? Sim. Parabéns. Felicidade por vocês. Amor às cegas dá casamento. E casamento arretado. Brindinho. É nóis. Tchintinho. Meu Deus do céu! Que amor foi esse, hein? A gente é muito fofo. Cara, eu amei a trajetória de vocês. Do início ao fim, eu amei. Mas eu quero saber do Lício. Lício, o que te fez escolher esse potinho arretado? Difícil falar uma coisa só, cara. A Luana parecia que ela tava dentro da minha cabeça. A gente enxergava os mesmos valores um no outro. A gente tinha uma certa facilidade. Eu era e sou alucinado pelo jeito que tinha arretado dela. Sabe? É algo que me atraía muito. Mas sem dúvida alguma, assim... O que me deixou mais alucinado de apaixonado por ela era o coração dela. Algo que eu acho que eu falo esse semanalmente pra ela. Que ela me ensina a ser um ser humano diferente. Ela realmente me ensina muito. Obrigado por isso. E... Vou chorar aqui. Ai, meu Deus. O meu Deus do céu, mãe. Lindões. Gostei, linda. E, como eu falei pra ela, várias vezes era destino. Era destino. Ô, Luana, o que que esse homem aí te emociona? Sempre ficou muito difícil de me apaixonar. Eu não conseguia me envolver, assim, emocionalmente, forte, assim, com alguém. Mas eu quis me permitir. O Lício, ele teve uma sabedoria de ir quebrando, me desmontando, assim. Foi desatando os nós. Nós que eu nem sabia que existia em mim. E é uma comprovação diária de que ele me agrega o tempo inteiro. Lício, você foi protagonista de um dos maiores esculachos dentro de uma cabine. Por um excelente motivo. Mas como é que foi isso, cara? Fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque jamais, assim, não é meu estilo. Eu não gosto de deixar nada muito mal esclarecido. Pelo contrário, eu gosto de esclarecer bem as coisas com todo mundo. A minha estratégia era deixar tudo muito aberto com todo mundo do que estava acontecendo. Afinal de contas, era algo que era possível para todos, né? E aconteceu não só comigo, mas consciência limpa total. Sei que não fui escroto, babaca, mas serviu de fato para... Se eu tinha qualquer dúvida, ali na hora falou, bom, você tomou a decisão certa. E como é que vocês estão hoje? O que aconteceu depois? Onde vocês estão morando? Vocês estão morando juntos? Estão morando em São Paulo, na Bahia, em Daiatuba? Como é que está esse casamento? Conta. Ah, estamos em Daiatuba, mas agora eu estou querendo vir para São Paulo. A empresa dele fica lá em Daiatuba, então, nos finais de semana ele vem para cá. A gente vai ficar lá. Metade do meu guarda-roupa está lá. É tão pertinho, né? É, do lado. A gente volta rapidinho. Aline, como é que esse casal repercutiu nas redes sociais? Teve gente que antes mesmo de saber do desfecho, tweetou o seguinte. Lício e Luana, do casamento às cegas, vocês têm a obrigação de ser o casal que vai carregar o programa nas costas, porque o resto eu sei que não vai longe. Que serenço. Olha, essa pessoa é responsabilidade. Meu Deus, vamos para um tema maravilhoso. A guarda compartilhada. De pets. De pets. Pegou esse negócio, pegou. A Bruna Marquezine apareceu, falou, guarda compartilhada de pets, Lício? Sei, como se a Luana estivesse falando isso. E aí a galera foi à loucura e aí ela contou a história dela. Eu não tenho moral para falar nada, não. O pai da minha gata visita ela mensalmente e eu acho ruim quando não vem. Ameaço logo uma alienação parental. Mas vocês casaram. Como é que vocês resolveram isso? Não, na verdade, assim, não existe guarda compartilhada, foi mal entendido. Eu, na verdade, estava mostrando para ela sobre a existência do cachorro, que para mim era um filho, né? É um filho. Isso ficou bem tranquilo, assim, no mesmo dia lá, ela entendeu. Lício, respira. Ficou nervoso, né? Olha só, agora a gente vai seguir para os casais que disseram não no altar. Dai e Rodrigo. Vamos ver os melhores momentos de vocês no programa até aqui? Vamos. Vamos chorar, já para a caixa. Meu nome é Rodrigo. Eu sou a Dayane. Eu quero muito que o amor da minha vida esteja aqui no Casamento às Cegas. Eu acredito que seja a minha cara acabar encontrando alguém de uma maneira mais inusitada possível. Tá chorando, cara. Toma. Eu tô emocionada. Ai, dai, 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 dai. Ai, sou eu. Você tem sido o meu primeiro e último pensamento do dia. Mentira. Rodrigo, se você estiver me iludindo, eu vou quebrar essa parede. Tô apaixonado. Vou te contar um dos meus apelidos. Coelho. Coelho? Tenha fôlego. Temos que falar sobre isso. Calma, vai chegar esse momento. Dayane Alves, feitosa. Ai, não. Você quer casar comigo? Eu te amo. É claro que eu quero. Eu sei todos os dias que eu puder te estar na minha vida. Meu Deus do céu. E agora a lua de creio. Ai, meu Deus do céu. Eu tô gostando dessa história de ser casada. Mulher, tô todo organizadinho. Dá pra ver a diferença, né? Mas a minha bagunça vai te incomodar, não sei lá. Acho que não, né? Acho que não. Com certeza voltar pro mundo real já me deixou em choque. Não dá pra andar. Tem coisas espalhadas na casa toda. É só uma baguncinha, né? É só colocar tudo dentro do guarda-opo. Eu vou te ensinar a minha tática pra manter arrumado. Qual que é? Pegou, guardou. Usou, lavou. Vamos lá. Chato esse negócio. Ter que ser do jeito de alguém. Quer tomar alguma coisa? É. Calvante. Vamos arrancar rabo já, não? A gente não tem arrancar rabo. Daiane Rodrigo, D.R. É a nossa importância. Eu, assim, queria desabafar com alguém. Falei coisas da nossa intimidade. Chegou no ouvido dela. Saber que a pessoa que divide a cama ali com você falar algo que é de vocês dois pra outras pessoas. Eu fiquei arrependido. Ela me deu os culachos, acabou comigo. Tem razão ela, total. Eu achei ela muito mulher pra ele. Aí acabou, né? Papai bombando. É o que eu mais ouço hoje. Ele é lindo. Tá te aproximando mais da sua mulher. Uma decisão pra sempre é... Uma decisão importante. Lembra da montanha-russa? Que ela sobe e desce? A gente tá lá em cima. Agora eu quero me manter lá. Estou feliz que eu tô aqui com você. Obrigado por tudo. Obrigado. O grande dia chegou. Eu nunca me senti tão linda, tão completa, preparada. Daiane, é de sua livre e espontânea vontade receber o Rodrigo como seu legítimo esposo? É divertido. Mas não. Volteiro de novo. Queríamos casar, né? Era isso o intuito, mas... Não deu, não deu. Não deu. Tá tudo bem. É um final feliz, mas é diferente do que eu esperava, com certeza. Rodrigo, quando você percebeu, quando você descobriu que seria um não no altar. Quando a gente foi pro Lodimel, eu comecei a perceber diferenças na gente. Eu sou um cara muito mais racional e a Day é uma pessoa muito mais emocional. E, na vivência, isso começou a ficar cada vez mais nítido. Eu sou um cara que não consigo expor meus sentimentos. Tanto quanto eu tô apaixonado, quanto eu não tô também. Eu não sabia como dizer isso pra ela. Às vezes, as verdades doem. No dia que a astróloga foi embora, eu falei, a gente precisa conversar. O que aconteceu? Eu não sei se eu sinto mais o que eu sentia nas cabines. E se você tem uma dúvida, você tem uma certeza. Casar é uma coisa séria. Eu tava com dúvida se eu queria casar ou não. Cara, mas assim, você sabe que dentro do experimento eles podem separar quando vocês quiserem. Mas o que te impediu de colocar esse freio? De realmente acabar com a relação antes, assim que você se sentiu? Você acreditava? Da mesma maneira que eu tava fazendo de tudo pra conquistar ela, eu tinha a esperança de ser conquistado. Eu queria, eu quero, eu tenho um dia a vontade de me apaixonar, de querer ter alguém. Eu tentava ter essa esperança e eu via o quanto ela queria. Tipo, me conquistar. Eu discordo um pouco disso. Na verdade, eu acho que a parte da conquista, ela já veio das cabines. O que eu estava querendo, na realidade, era construir um relacionamento. Então, o que eu tentava de alguma forma e que depois eu percebi errada, era me adaptar demais à situação. Relacionamento, ele é ceder de um lado e ceder do outro e não adestrar. Não que eu tenha, estou dizendo que você tentou me adestrar, você não fez isso. Eu, que criei dentro de mim essa necessidade pra tentar agradar e na minha cabeça fazer a construção do nosso relacionamento e que desse certo. eu tive meus erros, eu aprendi com eles, vocês podem ter certeza. Muita gente me julga, olha pra mim, ah, playboy, tá sorrindo, vida fácil, ninguém sabe o que eu passei. Eu não sou playboy, minha vida é muito difícil e eu acabei me blindando de muita coisa pra não sofrer, pra não me magoar, pra não magoar os outros. E acabei sendo esse cara frio, racional, que hoje eu preciso ser. Pra mim, esse experimento foi incrível, incrível, e eu não queria acabar com esse experimento do nada, desistir. Vamos tentar o máximo que a gente puder, levar isso porque tudo tá sendo aprendizado. Qual foi o pior momento de vocês? O pior momento pra mim foi quando eu não conseguia mais olhar nos olhos do Rodrigo. E foi um processo até de muito crescimento porque eu tenho muita dificuldade em perdoar, em desculpar. Acho que o ponto que a galera ficou um pouco decepcionada. Quando a situação é exposta, a gente sabe, bom, alguma coisa foi contada, não foi legal. E esse comentário aqui pra mim é realmente um feeling. Casamento às cegas está me dando um novo medo, saber o que homens estão conversando. eu acho que, assim como vários outros pontos que foram levantados, que tem que servir mais uma vez de uma discussão positiva e saudável. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo, como ele já me falou, aprendeu com isso. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, aquilo pode magoar outras pessoas. não é legal. E não só, desculpa, e não só a relação pessoal, sexual, entre o casal que precisa ser respeitada, como também a história das suas parceiras atuais ou ex-parceiras. Eu concordo 100%. Nem tô falando pra ti, tá bom. Tá. Eu pedi desculpa no programa, pedi desculpa todas as vezes que você quiser que eu peça desculpa, eu peço, porque eu sei que eu errei. Aprendi, não faria nada de novo. Ser uma pessoa incrível, energia incrível, ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa pura, não tem uma pessoa que assistiu o programa e não gostou de você. E agora você tá namorando? E agora eu tô namorando. Eu tô namorando, eu tô muito feliz. Foi uma barra, porque ver a pessoa que você ama, se relacionando com outra tão intensamente num reality show, não deve ser fácil. Mas eu digo e repito, tudo isso só aconteceu pela coragem que eu aprendi a ter aqui dentro. Então, pode chamar esse cara do sortudo. A alegria de vocês nas cabines, o sorriso de vocês, vocês contagiaram. Ele atrás de um sofá e me faz um tchum, tchum. Ah, meu amor. o sorriso é um tchum. Não é tchum, é tchum. Ah, meu amor. Esse coelho despertou curiosidades assim. Onde veio isso? Foi na sexta série. Amigo da onça me deram uma cenoura que eu era dentuço, parecia um coelho. Esse é o inicial. Coelho era pejorativo pra mim, eu não gostava. Coelho, né? Depois disso, eu tive um time de futebol, eu quatro cirurgias. eu não conseguia mais jogar a bola o tempo inteiro. Ele entrava, fazia gol e saía. É o pé de coelho. Ele entra e tem sorte. E aí, tem a coelho na entonação sexual também. A gente entendeu. Entendeu? Vamos pra próxima. Bom, agora a gente vai pro nosso último casal que também disse não no altar. Ana e Shai. Vamos rever um pouquinho a história de vocês. Eu me interessei pelo experimento porque realmente não acredito mais na forma como estamos nos relacionando. Amor pelo pessoa que você é, qualidades que você tem, é um amor que eu acho que assim, todo mundo tem que buscar. Eu busco alguém que seja parceiro, que me respeite e que queira construir uma relação saudável com a minha filha. Eu amo crianças. Ah, é? Opa! Ele contou pra alguém de onde ele é? Não. Você vai saber de onde que eu sou. Eu sou persa. Gente! Ontem à noite passou na minha cabeça Ana Prado. Ana Prado. Eu não conseguia parar de pensar no Shai. Eu cheguei aqui, amor da minha vida. Ana, amor da minha vida. Não quero mais ninguém. Eu não quero conversar com mais ninguém. Eu te amo. Ai, meu Deus. Eu te amo também. Você quer casa comigo? Óbvio que sim! Simplesmente derreti. Tô muito feliz por nós. Coisa mais linda. Alguém tá contra um receio? Eu quero ver como é que vai ser na vida real. Mulher boa é aquele mulher que é uma mãe também pra marido. Não, não, não. Tem muita roupa para lavar. E você sabe que eu tenho problema. Shai, meu amor, as suas cuecas você lavará. Bota a mulher no eixo, tá? Bota no eixo, rapaz. Você acha que alguém vai me botar em algum lugar aí? Tá maluco? Amor! Oi, vida! Vamos fazer um desejo de Shai? Tudo bem? Sim. Eu tenho que resolver as coisas de trabalho. A minha filha é a minha parte principal. Ele não estar aqui presente e faz questionar muita coisa. Não gostou de mim? Sim. Não? O que tu tá achando desses dias nossos? Ah, achei muito chato. Não chorando? Não. Tô ótimo. Difícil. É muito difícil o jeito dela. Deve ser porque há cinco minutos atrás tu falou pra sermos amigos. Na frente das câmeras tu faz isso. Eu tenho que ficar sendo a melhor atriz do mundo. Eu tô indo pra não chorar, sério. Quando as câmeras estão desligadas ele se torna bem mais sério. Quem manda uma mensagem pra você pra gente não estragar os nossos sentidos? O fato de tu ter uma boa atitude aqui não exclui atitude maldosa. Mas que maldade que eu fiz pra você? Eu nunca, nunca... Quando tu me chamou de retardada quando tu me chamou de idiota você me chama de porco que eu sou sujo. Aonde tu passa tu deixa rastro. Se tu usava o banheiro deixava o banheiro uma imundícia. Essa pessoa eu não sou. Tu é a pessoa mais amorosa e carinhosa do universo. quando tu quer. Eu acho que o Shayan pode sim mudar. E é por isso que eu tô aqui insistindo incansavelmente. Obrigado, amor. Chiquinho. é de sua livre e espontânea vontade receber a Ana como sua legítima esposa? Não. Você, Rojatolar chegou de forma avassaladora no meu coração. Eu fui tão apaixonado por você que eu estava esquecendo de mim. descobri pelas nossas trocas do dia a dia que aquilo que você me dizia não se comprovava nas suas ações. Vou deixar o amor da cabine 10 ficar na cabine 10. Não aceito me casar com você. Ana, quando foi que te acendeu o sinal vermelho de... de... Hum... Não é bem isso. Foi na lua de mel quando o Chaya me contou algumas coisas que não vou trazer pra cá. Aí já me deu um... um desconforto porque era o homem que eu tinha me apaixonado. Tu quer que aí a pessoa te veja com admiração. E não foi isso que eu senti. Quando você sentiu também esse clique de tipo tem alguma coisa errada. Eu queria, antes de tudo, eu queria aproveitar esse momento de falar quem eu sou. Meu nome é Rojatullah. Eu tenho origem iraniano. Minha raça é persa. Meu pai me ensinou cuidar da minha mãe, da minha irmã e mulher. Minha mulher no futuro como uma rosa. Porque a mulher é um sexo mais delicado. E sempre foi uma pessoa delicada na hora de conversar, respeitoso, na hora de falar. Sempre, desde meus 15 anos, eu joguei basquete profissional. Eu lavava minhas roupas, cuidava de mim. Quando eu mudei para o Brasil, eu sempre fui sozinho e cuidava das minhas coisas. Eu peço desculpa a todo mundo que está me vendo se um momento, alguma palavra, uma inocência, porque realmente na inocência, nunca vou fazer isso, jamais farei isso falando uma coisa para alguém para magoar. Você acha que o fato de você se expressar diferente, se comunicar diferente, você acha que isso atrapalhou a comunicação? Sim. Tem as palavras, tem as gírias de vocês que eu não sei. Eu não sabia que você fala para uma mulher, você cuida de mim como minha mãe e isso é muito feio. Eu só soube isso depois do programa quando as pessoas estão me atacando. O que é cuidar de você como uma mãe? No sentido de amor, de carinho, porque o maior amor nesse mundo é o amor de uma mãe para um filho. Quando eu falei isso, minha intenção foi isso. Eu fiz de tudo, mas não foi suficiente. Não adianta nada tu fazer todas essas coisas se quando estamos sem câmera, quando eu estava, por exemplo, com a minha filha, tu me chama na frente da minha filha de retardada, de imbecil, de idiota. Eu juro por minha mãe, primeira vez na minha vida, não chamei você, não desrespeitei você na frente da sua filha, nem de retardada, nem do... Nunca fiz isso. Juro por minha mãe. Shayan, tu fez isso. No dia que ela foi sem câmera, eu não estou me vitimizando. Eu não estou me... Ana, as pessoas que estão me vendo, que estão convivendo comigo, eles sabem como eu sou. Reconheça qual o problema. Todo mundo erra. Somos todos humanos aqui. Tiago veio aqui e pediu desculpas. Por que é tão difícil, Shayan, tu reconhecer atos teus e simplesmente dizer assim, me desculpa, errei, vou melhorar. Posso falar? Eu pedi desculpas para você várias vezes durante esse experimento nos fatos que eu não fiz. Por que você quer distorcer o negócio? Eu não estou distorcendo. Por que você não quer ser adulta? Eu não estou distorcendo. Por que você não queria ser meu parceiro? Por que você quis me atacar? Por que você está sendo me atacando? Foi na frente da sua filha? Isso que te incomodou? Sim, ela estava dormindo no sofá. E nisso, o Shayan falou essas coisas em tom baixo. Daí foi um gololô lá, daí eu e a Antonella fomos para o apartamento do Hudson, da Carol e tudo mais. E aí fiquei com a minha filha até o horário de entregar, deixar na casa do pai dela, né? Eu vou jurar de novo, nunca fiz isso. Agora, se foi uma imaginação da sua cabeça, me perdoa, não posso me comprometer pelas coisas que você imagina. Por favor, desencane de mim. Sou isso. Eu já desencanei, faz tempo, e eu, de coração, eu desejo amor na sua vida. Eu desejo que você se encontre em uma plenitude, que tu sejas feliz. É isso que eu desejo a ti. Nunca quis te magoar. Eu desejo luz para você. Não quero magoar ninguém. Eu desejo tudo de bom para você, felicidades. Só isso. Tweets. Então vamos agora para o tweet, porque assim, esse casal, a gente sabe como terminou. Mas quando começou, meu Deus. Era apaixonante de ver que casal lindo vocês formavam. O que foi falado sobre Chayana? As pessoas se apaixonaram, acho que junto, né? Casamento às Cegas Brasil está pisando no gringo. Ana e Chay, igual meu casal perfeito e maravilhoso. E aí tem, o pessoal compartilhou, acho que, o momento do cavalo. Esse aqui é meu casal, pelo amor de Deus, Netflix. Ver o movimento das pessoas de torcida e saber o desfecho era uma coisa muito difícil. Tipo, ai, poxa, estou recebendo tanto carinho, poxa, vou decepcionar ali na frente. Isso foi muito doloroso. Vocês me decepcionaram ninguém, gente. Vocês viveram. Vocês viveram. Isso é uma relação. Isso que foi muito bonito, ver a entrega de vocês, a disponibilidade, esse experimento, ele só acontece porque vocês estão ali disponíveis, de peito aberto, com uma única vontade, um único desejo, que é encontrar um grande amor para viver. E a partir daqui existe um novo capítulo e a gente torce muito pela felicidade de cada um de vocês. Isso a gente sempre diz também. Aline, a internet hoje faz parte da nossa vida. Ela mexe com a gente. Obrigado, você arrasou. Que isso, acho que foi ótimo ver de perto aqui emoção pura, todos os sentimentos, a flor da pele. Foi ótimo conhecer vocês também. Todos são de verdade. Chegou a hora de encerrar esse ciclo e vocês, casais e não casais, vocês vão ter oportunidade de olhar no olho um do outro pela última vez dentro desse experimento dizer o que vocês sentem, o que vocês querem dizer para essa pessoa que vocês viveram, tudo isso que a gente acabou de ver. Aproveitem esse último momento para olharem, se reconectarem e dizerem o que vocês quiserem uns para os outros nessa despedida. tudo bem, minha mulher? Tudo bem, meu machinho? E aí, como é que você está se sentindo depois de ter nos assistido nessa experiência? não tem a ver com escolha, tem a ver com destino, né? Eu só tenho que te agradecer pela mulher que eu me tornei. Nem eu sabia que eu seria capaz de me libertar de tanta insegurança, de tanto medo, de me permitir, de verdade, eu amo você. Também te amo, eu amo. Foram, são dias e serão dias muito especiais nas ondas da vida, tem altos e baixos, mas o importante é a gente sempre navegar. Que venham os bons frutos, trocar o fogão, que até hoje não trocou. Trocar as paredes. Trocar o sofá. Eu amo você, pai. Também te amo. E aí? E aí? Foi gostoso rever tudo? Foi. Os aprendizados que eu tirei de tudo isso me colocaram numa posição bem confortável para assistir. A gente foi em três etapas, né? O primeiro, os quatro episódios incríveis, assim. Nossa, a gente nunca foi tão chipado na vida. A gente era um. Sim. E foi muito gostoso, foi muito legal. Aí veio o segundo, uma vivência que tem nossas crises e as pessoas julgam a gente pelo que eles estão vendo. Eles não viveram o que a gente viveu. Eu acho que a gente teve um final bonito, teve uma história mais sincera, mais verdadeira. A gente aprendeu muito com o outro. Eu quero te ter como minha amiga porque eu me divirto vendo os seus stories. Você é uma pessoa muito pura, tipo, o jeito que você fala, o jeito que você... Ah, pronto. Ah, pronto. Pronto. Vou começar a te chavecar aqui daqui a pouco. Eu não estou acostumada com isso, né? Fiquei muito chateada. A gente sabe que eu saí muito chateada de lá. E poder ver tudo o que aconteceu, eu acho que faz eu olhar pra você com olhos melhores do que os olhos que eu terminei olhando pra você. Então... Você muitas vezes me questionava que eu atuei nas cabines. Nas cabines, todo mundo que me conhece sabe que eu sou aquele cara. Eu me entreguei, eu, tipo, que nem falei, abri coisas pra mim que nem meu pai sabia. Ai, manda um beijo pro seu pai. Seu pai. Meu Deus do céu. Seu pai. Você viu, pai? Você só acabou comigo. Aprendeu alguma coisa, pelo menos? E você aprendeu alguma coisa? Com certeza. Pra mim, foi uma lição de vida. Eu não imaginava quanto mal podia ter feito. Ver isso, eu quero te pedir desculpa aqui, pessoalmente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de magoar ninguém. Se eu fiz, eu te falei, nunca fui com maldade. Foi muito nobre da sua parte reconhecer. E eu fico feliz que se serviu pelo menos pra te construir um pouco melhor. Assim como pra mim também. Eu não tô falando de questão de bagunça, de nada disso, que eu acho que é uma coisa muito leve. Mas, profundamente, eu acho que o que a gente viveu nos ensinou muita coisa. Até uma coisa ruim, que você falou em dado momento, ela é mais carente. Comecei a me perguntar, será que realmente eu não sou um pouco exagerada demais? E a minha resposta é não. Não acho que eu seja. Mas, eu fiz essa reflexão, o que foi super importante. Esse exercício do perdão também foi algo que eu aprendi muito através do que aconteceu com a gente. Vamos aproveitar, vamos tirar as coisas boas, vamos... Ah, sorrir. Mas, às vezes, você usa brincadeira pra fugir. Ou a gente tava conversando profundamente, tipo, meu Deus, o mundo vai acabar. Ou a gente tava rindo demais. É a velha história do meio termo. E no final, a gente conseguir pelo menos manter o respeito, que é o que eu acho que a gente tem hoje, é o equilíbrio que a gente precisava. Eu... Eu tô... Você tá bem? Tô bem. Eu fiquei tranquila depois que eu assisti. Vem cá, me dá um abraço, a gata. Paz. Ai, ai, ai. Tudo ótimo entre a gente? Tudo certo. Você vai vir no churrasco em casa? Ai, já pediu demais, né? Tá bom. Deu o blancho, a fumaça. Você já tá pedindo demais. Você está muito bonita. Bom, o que eu te desejo é que você colha tudo aquilo que você emana ao universo, porque é exatamente esse o ciclo da vida. A gente faz coisas boas, colhemos coisas boas, a gente faz coisas ruins e negativas, a gente colhe ruins e negativas. e esse é o ciclo da vida. O que eu tenho pra falar pra ti é primeiro agradecer por todos os momentos que a gente passou. Pra mim foi muito bom as coisas que eu aprendi com você. O homem melhor que eu me tornei depois de ter te conhecido. Mesmo você fazendo uma cara não, você me ensinou muito, porque eu tô sendo sincero. E desejo mesmo pra ti, que seja um ciclo incrível, que você tenha muitos frutos. E é isso. Pra nós, meu bem. Que seja... Obrigado. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, os seus seguidores? Não tô preocupada com isso. Tá feliz? Tô feliz. Tá sendo artista? Não, não tô sendo artista. Até quando você quer continuar assim? Assim como? atacando os outros. Eu não tô te atacando. Até quando? Eu não tô te atacando. Você quer acaba com a vida dos outros. Eu não tô acabando com a vida. Psicólogo dos outros. Acusa os outros das coisas que não são. Distorça as histórias. Eu perdi 4 quilos, tô pensando em fazer tratamento com psicólogo. Que bom. Por todos os acusações que você faz que você faz comigo que eu não sou. O único discurso que você tem de me falar que eu sou uma pessoa atrás das câmeras e o outro na frente das câmeras. Tudo, todo mundo que me conhece sabe quem eu sou. Só que você tá se vitimizando. Para de fazer isso. Isso é muito feio pra você. A única coisa que eu posso falar pra você é ter uma luz, ter uma paz na sua vida. Acerta o seu caminho. Eu só posso desejar isso pra você, tá? Acha seu caminho. Sou isso. Como sempre infantil. Não existe conversa. Eu acho que eu te devo primeiramente muitas desculpas. De vergonha do que eu fiz. Especialmente vendo a mulher incrível. que você foi o tempo todo comigo, coração aberto. Talvez se eu tivesse assistido tudo isso antes a gente estaria junto aqui fora hoje. Então, pra mim como pessoa foi de suma importância vivenciar tudo isso e poder me enxergar por fora e ver os pontos que eu venho errando há 35 anos. Que bom que você aprendeu tudo com tudo isso, né? Me verdou. É isso que eu te peço. Eu acredito no ser humano e eu tenho certeza que você pode ter melhorado com isso. Eu acreditava que isso era certo. Na minha cabeça. Eu sempre falava que pra mim nada disso que você falava de passado, de futuro, do que eu fiz, do que eu não fiz. Todo mundo tem um pouco de machismo dentro de si. Se a gente negar é mentira. É muito difícil a gente se corrigir sendo que a gente não percebe nosso próprio erro. Sabe? Quando eu botei minha bunda na frente da televisão e assisti, eu falei, não fiz isso. Eu não falei isso. Nossa, foi muito feio. Olha a pessoa espetacular que eu perdi. Sabe? Eu sofri muito. As pessoas que estavam do meu lado solto sabem disso também. Assim como eu me ressignifiquei quando eu tive a minha depressão, depois do nosso término, depois de tudo que aconteceu, quando eu estava lá no fundo do poço que foi o momento que eu me ressignifiquei, eu entendi o que eu era, qual era a minha essência. Apesar de estar seguindo a minha verdade, eu não conseguia, de repente, impor ela dessa forma mais clara. Nem eu sabia o que era ser bem tratada por uma pessoa. Também aprendi com isso. E hoje eu sei o que é ser bem tratada por uma pessoa. Hoje eu sei. Hoje eu sei exatamente o que eu quero. E eu tenho exatamente o que eu quero. Eu toço pela tua felicidade, pela sua felicidade e do seu parceiro. É isso, meu. Ciclo encerrado. Também paz. Tudo isso por você. Obrigada. Obrigado. Você também. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada, viu? Valeu. Você tá falando aqui? E aí? Vem fazer uma surpresa. Sérgio? Eu tô tremendo. Não sei se é de frio ou se é de emoção. Bom, queria falar algumas coisas pra você. Quando tem que ser, né? Uhum. parecia que eu não ia rolar. Me resolvi sozinho. E aí, você surgiu na minha vida. Ressurgiu, né? Só que você me deixou calejado. E aí, do seu jeitinho esperto, inteligente, foi me conquistando aos poucos. fui entrando na sua casa, dormi com o Tobias. E aqui estou, totalmente apaixonado, entregue. quer casar comigo? Amor, é sério isso? É sério. Não, 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 não. Ele está bom, e aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti